Era uma vez, um lugar cheio de coisas para consertar. Alô, a oficina do Manny Mons à Obra quebrou. Nós consertamos! O secador está com um problema. Dá pra vocês consertarem umas tábuas de piso soltas? Temos um trabalho a fazer. Até que chegou o Manny com as suas ferramentas. Todo mundo! Vamos ao trabalho! Bem rápido! E a partir desse dia, nada ficou sem conserto. Manny Mons à Obra, todos os dias, no Disney Jura. Manny Mons.